Isso aí pessoal, continuamos 10 horas 16 minutos 32 graus BR-316, Castanhal, cidade modelo Estamos chegando em Castanhal, estado do Pará Vou mostrar pra vocês aqui a passagem por Castanhal, gente A passagem do Pará Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser engraçado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo na pressa. Tudo no desespero. Vamos lá. 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 Ainda bem que o corpo da gente é adaptativo. Você está passando por um trecho com engarrafamento de seis minutos. Você ainda está no trajeto mais rápido. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL